...que durante o dia inteiro de ontem nós fizemos e que vamos anunciar daqui a pouquinho. Agora, prefeito, a cidade está parada ainda, esperando para retomar. As pessoas estão demorando para chegar. Tem sete pontos de interdição ainda. As pessoas têm realmente pressa de chegar. Obrigado, obrigado. Só sobre o senhor de operações, por favor. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra o Ilha e contra a Minha. Não, não, não. A cidade não está parada. A cidade está se movimentando. A única cidade... Não, não, não. Prefeito, desculpa. Talvez mais lentamente. A única... A única... A única... A única... A única... O senhor me permite. Não, eu vou permitir, mas é impressionante. É impressionante como vocês fazem oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. Prefeito, o senhor está enganado. Não, não estou enganado. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. Você já fez e entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso. Agora, eu posso responder? Eu te respondo. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida, desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Perdão, prefeito. O senhor acha que o que aconteceu, a pior chuva em 22 anos, foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu também queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. Vamos falar para cá. Olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma gel de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem, isso não tem nada a ver com o interesse da cidade e seguramente não vão colocar isso no ar.